Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Banco de Brasília, BRB Ducks Visa Infinity, o primeiro cartão de metal do Banco de Brasília. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo, e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express de Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elunachin Diners Club, E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho, e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, a assessoria de imprensa do Banco Brasília mandou uma nota referente ao novo cartão Ducks, BRB, Visa Infinity. Vamos então conhecer um pouquinho sobre esse novo cartão e os benefícios luxuosos do novo Visa Ducks Metal. Veja! BRB e Visa lançam cartão Ducks para clientes alta renda, mais que um cartão, uma experiência de consumo. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. BRB e a Visa lançam hoje o Ducks, muito mais que um cartão de crédito. O Ducks se propõe a ser uma experiência única de consumo, com material metálico e design exclusivo, a partir da obra de Atos Bucão, uma das principais referências artísticas de Brasília. O produto chega para incrementar ainda mais o portfólio do BRB. Voltado a clientes de alta renda, o Ducks vai proporcionar experiências aos seus usuários, como serviço de concierge especializado, serviços de consumo, planejamento de viagens, reserva de passeios e atividades de lazer no exterior. Acessos aos menus diferenciados em restaurantes, uso ilimitado de sala VIP no aeroporto de Brasília e entrada em milhares de salas VIP no Brasil e no exterior, por meio do programa Lounge Key com acessos ilimitados. Olha que legal, hein? Show de bola! O cartão Ducks também chega com vantagens especiais para o segmento. A exemplo dos benefícios do programa de relacionamento oferecido pelo BRB, pontos que nunca expiram, acúmulo de 4 pontos para cada dólar gasto, com compras e 5 pontos para cada dólar gasto nos primeiros 12 meses. A partir do lançamento do produto, os pontos podem ser trocados em programas como Latam Pass, Smiles e em mais, ou por cashback na fatura. Os clientes que efetuarem o pagamento com o cartão Ducks terão ainda ofertas e condições exclusivas em dezenas de estabelecimentos desta categoria, como por exemplo, desconto em enfrentamentos de aeronaves, helicópteros e outras, todos viabilizados pelo BRB. Os clientes ainda vão contar com todos os benefícios da Visa Infint, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Proteção de preço, garantia estendida, proteção de compra, sala VIP, lounge key, ilimitado para esse cartão, concierge, free wallet, restaurante e shoppings, Visa Luxury Hotel Collection, veículo de locadora, perda ou roubo de bagagem, serviço de assistência em viagem, Emergência Médica Internacional Digital Doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida, original, são alguns dos benefícios do Visa Infinity Ducks de metal. Clientes Ducks otimiza seu tempo e conta com concierge Ducks exclusivo, saiba mais o que ele pode oferecer. Serviços de consultoria, envio de presentes para todos os estilos, reserva e confirmação de voos, locação de veículo de luxo ou itens raros, assistência com entrega de documentos valiosos e mais, reservas nos melhores hotéis do mundo e atividades culturais como teatro, ópera, balé, concertos, museus. Daí pra vocês a nota da assessoria de imprensa do novo cartão Visa Ducks metalizado do Banco de Brasília, oferecido aí para o seu público de alta renda. Pessoal, dá uma olhadinha agora no aplicativo exclusivo somente para esse cartão. Esse aplicativo foi criado somente para esse cartão, lindíssimo, né? E aí tem todos os benefícios, você pode aumentar limite, consultar a fatura, gerar boletos, vencimento da sua fatura, programa de pontos curta aí, lembrando que no primeiro ano de lançamento do cartão, né, você vai ganhar 5 pontos a cada 1 dólar gasto. Depois será 4 pontos a cada dólar gasto, colocando o BRB aí entre os 20 maiores cartões do país com esse novo cartão, hein? Deixa o cartão entre os 20 melhores cartões do país, aqui segundo o nosso ranking do nosso canal, que logo, logo teremos atualizado o novo ranking dos melhores cartões de 2021. Já ultrapassou aqueles, agora será um novo ranking, que coisa, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!